Olá, minha gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Tamo aqui, ó, dando altas risadas. Esse povo aqui me arrebenta, gente. Pois é, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer replantio agora. Vou tá virando a câmera aqui e mostrar pra vocês, né? Porque a gente vai tá trabalhando hoje. O Micael tá aqui e vai me ajudar. Meu véi já tá ali ralando. Ali na onde? Tá aqui. Tomando café, gente. Mas ele tava molhando planta. Ele tava todo molhado. Pois é, gente. Tá aqui ralando. Já tava molhando ali, né? Debaixo da estufa, que hoje já choveu. Mas lá não pega chuva, né, gente? Lá não pega chuva, né, meu véi? Não, lá não. Lá tem que molhar. O Micael já tá aqui ajeitando os vasos, gente. Ó, tirando, né? Vou mostrar pra vocês ali, né? Os vasos que a gente adquiriu do Mercado Livre. Vou mostrar pra vocês direitinho. Vou posicionar a câmera aqui. Sejam todos muito bem-vindos e vamos trabalhar, gente. Vou ver sobre a adubação também. E vou passar hoje também a adubação, né? Que eu falei pra vocês. Então, meus amigos, a adubo que eu comprei é esse aqui. Que eu tava falando no último vídeo pra vocês. Eu vou usar essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha aqui é uma tampinha de garrafa, né? De dois litros. Uma tampinha de coca. E eu vou tá usando essa medidinha só, gente. De adubação pra esses vasos ali de seis litros, ó. Aí eu vou tá usando essa tampinha rasa, né? De adubo no canto do vaso ali, ó. Né? Pros vasinhos. Aqui, o Micael já arrumou aqui, ó. Os vasos aqui tudinho pra gente tá plantando. Ó, pra vocês verem. Já meio aqui, né? De substrato. Meu véi já preparou o substrato hoje. Meu véi, o que é que tem nesse substrato? Fala pro pessoal que eu fico querendo saber. Só você que sabe explicar desse substrato. É terra vermelha, carvão, palha carbonizada. Isso, ó. E areia? E areia grossa de poção, né? É, areia grossa. Meu véi já tá com uma medidinha ali, gente, ó. Essa medidinha aqui também, ó. É quase a tampinha, né? Eu acho que dá mais ou menos. Tira da tampinha, amor. Porque aí fica até mais fácil essa colherzinha. Ó, gente, então é isso mesmo. Essa ali é uma... Mostra essa tampinha aqui, o tanto, amor. Deu a mesma coisa. É do mesmo. É o mesmo tanto. Aí, gente, ó. Essa colherzinha é aquela de fazer soro caseiro. Então, pra quem não tem essa colherzinha, pode usar a tampinha também. Aí a gente vai tá fazendo, né? O replantio. Eu vou tá usando nesse adubo, gente. Como eu tava falando pra vocês, né? Esse adubo aqui, eu nunca usei. Ele vai ser teste. É a primeira vez que eu vou tá usando. E esse adubo aqui, ele é o 43010. Nunca nem tinha ouvido falar, gente. Porque eu queria o 4148. Só que não tinha, né? Aí o rapaz me sugeriu esse aqui. E disse que esse daqui, ele é muito mais forte. Ele é pra plantação de milho. Então, ele tá de teste. Não tô falando pra vocês usar. Tô falando o que que eu tô colocando, né? E o que que eu vou tá fazendo aqui, gente? É teste, viu? Nunca usei. E esse aqui, então, é o 43010. Aí ele me explicou que... Aí, gente, no lugar, assim, o outro era 4148. Aí no lugar do 14, esse aqui é o 30. Então, é bem forte, né? Então, sempre adubação, meus amigos. Sempre menos é mais. E eu vou tá usando menos. Então, eu vou tá arrumando a câmera aqui. Vocês vão ficar vendo nós de longe trabalhando. E vou deixar o vídeo corrido. Como é muitas plantas, meu velho vai tá plantando aqui também hoje, ó. Essas grandonas aqui, ó. Que eu fiz limpeza, né? E aí vai tá colocando nesses vasos, ó. Pra vocês verem. Então, hoje aqui o trabalho vai ser pesado. E eu vou tá deixando vocês vendo aí. Hoje num vídeo diferente. Um pouquinho de longe. Vou colocar uma musiquinha pra vocês. Vê um pouco do nosso trabalho aqui. A família reunida. E o vídeo corrido pra vocês, viu? Fica à vontade aqui com nós. Vou deixar vocês com um somzinho aí. Vamos trabalhar. Ah, meus amigos. Vou fazer uma pausinha aqui, ó. Só pra me mostrar esses pote aqui pra vocês. Que esse aqui é o pote número 6, gente. Eu vou deixar aí no canto da tela pra vocês verem. O nome deles passando aí pra vocês, viu? Esse aqui, ó. Lá tá falando, gente, que é o número 4 litros. Só que vem o pote certo, viu? Vem 6 litros mesmo. E eu comprei esse aqui, ó. A gente vai tá usando ele. Agora vou deixar o vídeo corrido, minha gente. Vamos trabalhar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Pra vocês E a gente já fez o replante Aqui ele colocou a adubação Foi forte flor, gente, nessas aqui, ó E aí, meus amigos que estão chegando Agora no canal, né, que é novo aqui Sejam todos muito bem-vindos, né E esses aí, gente, são os trabalhos Que a gente faz, os vasos, né Esse estilo pedra aqui Foi eu que fiz, ó, esses aqui foi meu velho Então a gente também Trabalha, né, com os vasos aí Com as nossas plantas Agora esses dias tá meio complicado o tempo Mais devagarzinho a gente vai fazendo E aí, aqueles vasos que eu mostrei pra vocês Que são os potes seis, gente, ó Aqui meu filho já fez o replantio É dessas aqui que são Não olha a bagunça de fundo não, minha gente Porque a gente cuidou, guardou os vasos Tudo aí E essa plantinha é de quem, Renan? Aí, gente, ó aqui pra vocês Vê, ó Tem algumas pontinhas aí, né, que vai secando Caindo e ele foi plantando Ele tá cuidando das plantas Aí essas aqui, gente É umas plantas que eu adquiri, né Que é pra ser planta dobrada E aqui são os cavalos, né Pra poder a gente fazer os enxertos Vou mostrar de pertinho pra vocês Aí aquela medidinha pequenininha Eu coloquei aqui nos cavalos, ó Aí daqui uns dias, gente Hoje é quarta-feira Lá pra sexta ou sábado Nós já começamos a fazer enxerto Aqui nesses cavalos, ó Aí eu vou tá trabalhando os enxertos Junto com vocês também, viu E olha aí, gente São bem resistentes os potes, ó Olha pra vocês, eles são bem bons E aí eu vou deixar aí, ó O link na descrição desse vídeo Pra vocês Que quiser adquirir, né Esses vasos aqui do Mercado Livre Muito bom mesmo, gente Eu recomendo E esse saquinho aqui, minha gente É o 20-20, viu O saquinho que a gente usa aqui, ó Pra plantar os cavalos, né Plantar as mudas, né Então o 20-20 é muito bom O granulado que eu falei, né Que tá em teste aí É o... É o... 4-30-10 Gente, 4-30-10 Primeira vez que eu tô usando Eu não consegui ainda Eu tô gravando o nome, né Mas é isso mesmo, viu Muito obrigada Pela presença de todos vocês Vou finalizar aqui Nesses vasos ali Que tá bem lindo, né, gente Nesse meninão lindo também, né Então dá um tchau pro pessoal, Renan Tchau E fica com Deus, minha gente Muito obrigada Pela presença de todos vocês E um abração Até o próximo vídeo Espero que tenha gostado Qualquer dúvida Eu tô por aqui Meus amigos Voltando aqui rapidinho Vou mostrar aqui Umas plantas aqui pra vocês Meu velho falou assim Pode Pode Aí essas daqui Foi umas que eu também comprei Pra ser planta dobrada, ó E já foi feito replante Naquela mesma Substrato lá, ó E ó pra vocês verem Gente, tá aqui tomando sol Chuva O que vinha é isso mesmo Ó tempão mesmo Foi replantado Nessa nossa terra aqui, ó Não morreu nenhum E tá tudo certinho aqui Já tá vindo flor aqui, ó Então assim A gente tá na luta Do substrato aí, né Esse aí Como meu velho falou pra vocês Tá bem bacana São que a gente tá replantando Tudo, gente Eu tô aqui fazendo Bastante Replantir o período de chuva Tá tomando tudo Que tem direito E um pouco mais, gente Porque na estufa Não cabe tudo, né Como vocês viram Minhas plantas Têm pra fora Aqui também no tempo E assim Vai indo Já é que Deus, né Permite E tá dando certo, ó Isso aqui Meu velho replantou tudo Esses dias Semana passada, ó Ele fez, né O replantiu de tudo aqui Que tinha umas plantas Bem feias Como vocês podem ver Período de chuva Cai toda a folha, né Gente E não fica bacana, né E as mudinhas, gente Tão tudo florindo aqui, ó Tudo saindo flor Mas isso aqui já é tema Pra um próximo vídeo Que eu finalizei Já voltei, viu E é isso Depois eu vou fazer um vídeo Só mostrando as mudinhas E as floração Pra vocês, viu Um abração E agora eu fui Fica com Deus Adeus